Fala galera, hoje o Top Cup é diferente, eu estou aqui com o Marcel Belli e a gente vai rever os melhores gols do Lúcio, Top 5, e vamos fazer os comentários né Marcel? É isso aí, a gente vai fazer os reactions live, eu não vi ainda a seleção que o Bruno fez, dos 8 gols que ele tem, o Bruno selecionou 5, então para mim vai ser uma surpresa, só vamos aí para comentar junto com vocês, olha o BG, BG que saudades, meu Deus, olha a profundidade disso, Ronyzinho, esse golzinho é legal né cara, é pela jogada né, pela jogada, Lúcio fazendo golzinho ali antecipando, foi o último gol dele né Marcel? Foi, e uma senhora jogada né, meu, a visão do Bruno Guimarães ali, barbaridade, abraço, abraço para o Bruno Guimarães, eu sei que você vai ver esse vídeo cara, eu sei que você vai ver. Por isso que vai jogar a próxima Copa do Mundo. É o passe que ele deu, bicho, putz. E o Lúcio fica ali ó, esperando, ergue a mãozinha, quando recebe o lançamento, está sozinho, não faz nem esforço cara, sério, não faz nem esforço nada. No meio, no meio do zagueiro, estão procurando o Lúcio até agora. Cara, esse é o da Católica cara, olha o lançamento que o Thiago ele não dava. Que ridículo esse lançamento, sério, que ridículo. E aí o Jonathan... Não, esse golzinho é fera cara, esse golzinho é fera contra a Católica, Liguitadores, mais um pela jogada hein. Exato, mais um pela jogada. Que lançamento cara, quantos metros será que devia ter nesse lançamento, não dá para a gente saber agora aqui, mas... Cara, pelo minhas contas aí, muitos metros. Muitos. E aí o Jonathan dá aquele passe açucarado, só sobrou para o nosso meninão jogar para dentro da rede. Olha o outro gol aí. Vamos ver o outro. Olha lá, canteiozinho. Esse é fera também, é gol de classificação né cara, Libertadores, Black Edition, e cara, o que eu acho legal desse gol é a forma que ele bate na bola ali cara, com vontade né, para mandar para a rede. Exatamente. Outra coisa que eu achei legal desse gol foi que na comemoração da torcida alguém levantou uma faixa Portão. Então um abraço aqui para o bairro Portão de Curitiba. Tá feito aí o registro. Tá feito o registro aqui. Ó, o Ligão ficou no escanteio. É o desvio do Paulo André né cara. Já tá comemorando já o do São Lourenço? É, aqui ele já tá comemorando do São Lourenço, camisa branca. Estamos vendo no replay aqui agora uma senhora cabeçada também, né, uma senhora cabeçada. Cruzamento do Cid Clay né cara. Cid Bray e uma cabeçadinha no canto ali. Você vê que ele gosta de fazer gol de cabeça né. Ele gosta de fazer gol de cabeça menino. E sai comemorando muito feliz. Olha lá. Cara, esse gol é digno de top 1 né velho. Cara, pega em cheiro a bola. Espetacular. Você acha que o Ribamar ajeitou ali ou foi meio sem querer cara? Eu assim ó, eu vou até eu vou até dar o play de novo rapidinho aqui. Só pra ver a questão do Ribamar cara. Eu acho que ele tentou ajeitar pra dar uma bicicleta. Fica a impressão pra mim que ele mata no peito, depois ele joga a bola pelo joelho pra tentar erguer ela, só que ela não vai como ele queria. Sobrando o pé do Lúcio. Meu, ele pegou literalmente no que a gente chama de pegar na veia né. É gostoso chutar uma bola assim, quando você chuta na veia mesmo. Ela vai certinho onde você queria e com muita força, sem chance pro goleirão. Foi o mais bonito com certeza, eu não tenho nem dúvida. Se você gostou, comenta aí. Se você não gostou, você comenta também. Se tem algum que ficou de fora da lista, não faço ideia, então você comente também o que você acha aí. Quais foram os melhores gols do Lúcio. E comenta pra gente também qual outro vídeo você quer que a gente faça de gols de outro jogador. Fica aí que a gente faz vídeo. É verdade. Valeu galera. Valeu galera. Aquele abraço.